Oi gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Acabou de chegar a pote flip de 1,1 litro da Plaza Util aqui nas lojas americanas. Esse é R$12,99. É uma sugestão de uma seguidora querida do canal. E ela pediu para mostrar detalhado. E olha só gente, ele veda bem. Nesse vídeo tem panelas, tem eletros, TVs, utilidades domésticas, tem roupas, ovo de Páscoa e muito mais. Pessoal, está chegando bastante novidade. Olha, escorredor R$9,99. Geralmente ele é R$54,00. Utensílios a partir de R$9,99. E se você gosta de ver tour nas lojas, chegou no lugar certo. Eu faço tour também em loja de imóveis, enxoval, eletros, supermercados e muito mais. Se ainda não for inscrito, inscreva-se. E se gostar, deixa aquele like para a gente. Para o YouTube mandar os nossos vídeos para mais pessoas e recomendar para você também. Forma de gelo R$10,99. Olha pessoal, tem vários potes por aqui. Até a partir de R$4,99. Quero agradecer a todos os inscritos, a você que vem, que comenta, que deixa curtida. Jogo de bols R$9,99 com 4. Olha, gente, tem uma variedade de utilidades domésticas também aqui. Caneca de vidro R$12,99. Tem outras assim, olha. Caneca Brinox dos passarinhos. É de 340 ml. Garrafas térmicas tem uma variedade a partir de R$24,99. Temos vídeos curtos aqui no canal também, para você que está na correria do dia a dia, não perder as dicas na guia dos shorts. Bully R$29,99. Eles eram quase R$40,00. Jarro de vidro R$19,99. Gente, chegou a se encher a grill da Cadence, por R$129,99, de 750 watts, com design bem moderno. Olha, ela é diferente. Olha, meus amores, por aqui tem outros modelos também, de R$79,99. E assim vai. Diga para mim aqui nos comentários, de qual cidade vocês nos assistem. É tão bom saber até onde está chegando os nossos vídeos. O que vocês estão pesquisando, para que eu grave para o próximo tour. Liquidificador com filtro R$149,99 Monja, o Turbo Power. Tem mais baratinhos aqui, olha. Tem uma variedade. Vi até de R$89,99. E tem esses mais potentes. De R$239,99, 15 velocidades, mais pulsar, 1.400 watts. E tem esse de 1.100 watts também, nessa cor nova. Batedeira R$129,99. Tem branca, tem preta. Tem torradeira, espremedor de frutas. Tem muitas eletroportáteis. Tem grill, gente. R$129,99. R$129,99. Tem chaleira elétrica. Fritadeira, achei essas de R$349,99. Que era quase R$500,00, gente. Olha. Tem vários TVs. Vou mostrar essa para vocês. R$169,99,43 polegadas TCL. Diga nos comentários. Qual modelo de TV vocês querem ver? Tem mais aqui no canal. E essa é R$1,99. 32 polegadas. E assim, R$2,299,50 polegadas. E é 4K. Lembrando que tem mais TVs aqui no canal de outras lojas e supermercados. Gente, quero compartilhar preço para vocês. Vários smartphones por aqui. Com A15.199. Se quer ver outro modelo, basta comentar que eu trago no próximo motor. Tem o A54. Olha, gente. Que bacana. Quanta variedade. Tem celular até de R$699,00. Fone elétrico R$429,99. E esse micro-ondas é R$509,00 de 20 litros da Filco. R$1.100,00. Eles estão mudando o preço para ficar mais barato. Ferro R$699,00. Ferro R$699,99. Base antiaderente. A vapor. Tem vários ferros por aqui. A sugestão de seguidoras. Tem até de R$59,99 a seco. A vapor tem de R$99,99. Tem Black Decker e Mondial. Quero agradecer a vocês que vêm, que deixam dicas. Você conhece alguma amiga, alguém da família que gosta de ver preços? Envie esse vídeo para essa pessoa, para que ela conheça a rutinha. O canal venha a crescer e a pessoa economizar. Gente, cafeteira tem uma variedade. Leve 5 Kit Kat por R$10,99. R$10,99. Gente, achei que tiquete aqui de vários sabores. Lembrando que esse mês é o mês do consumidor, do cliente. Vai ter várias ofertas nas lojas, liquidação. Para você não perder os meus vídeos, ative o sininho das notificações. Porque sempre que eu lançar uma pesquisa, vai apresentar na sua página. Tem também bastante ovos de Páscoa chegando. E eu quero compartilhar com vocês. Barrinhas 3 por R$12,99. Tem essa aqui, ó. Por R$10,99, R$3. Ovo de Páscoa R$49,99 e Oreo. Aí tem vários, olha. Tem de R$59,99. Essa diamante. Sonho de valsa. Comenta aqui qual você mais gosta, assim eu trago no próximo tour. Eu acho que esse ano, gente, vou ficar com a caixinha de bumbum. Ou a barrinha de chocolate. E vocês, o que tá achando do preço dos ovos? Gente, chegou pelúcia também. Eles estão montando aqui. E eu vou ver o preço. Olha, pessoal, que bacana. Tem bastante coelhinhos. Eles estão montando. Acabou de chegar, gente. É R$39,99, pelúcia coelho. Pessoal, diga aqui pra mim nos comentários o que você está pesquisando pra Páscoa. Shorts eu achei de R$39,99 por R$29,99. Tem tops também. Tem de várias cores. Liquidação mesmo aí, ó. Porque vai começar a chegar outono e inverno. Vocês gostam do frio, gente? Já está aí as portas. Tem vários shorts e tops também aqui, ó. R$29,99. Lembrando, pessoal, que tem assadeira de R$49,99 com duas unidades. Vem fazer aquele turzão pela loja. Tem lasanheira com tampa. Vou mostrar também um pouquinho de enxoval pra vocês. E tem mais vídeos de enxoval aqui no canal. decanter R$28,99. Tem várias frigideiras a partir de R$29,99. E se está gostando desse vídeo, comenta aqui o que mais gostou e o que você quer ver no próximo vídeo. Lembrando que eu não ganho de loja, mas fico muito feliz quando eu leio o comentário, falando que o vídeo foi útil, que ajudou, que vocês gostaram. Me incentiva a sair por aí gravando mais. Panela de pressão R$149,99. Tem alumínio, tem vermelho, a grafite. Jogo de panela R$149,99. Quatro peças. Panela Vancouver R$199,99. Se achou mais barato, basta comentar. Assim você ajuda quem vem aqui ver o comentário. A economizar. Toalha de banho, toalha de rosto. Toalha de rosto, eu vi a partir de R$9,99. Banho tem de R$13,99 e assim vai. Tem de R$25,99. Tem uma variedade por aqui. Também compartilha o camamiz e banho. Só é ficar ligado aqui nos vídeos que todos os dias tem, tá gente? Kit de coxa R$109,90. Tem porta-travesseiro. Tem lençol. Tem de tudo um pouco, ó. R$39,99 lençol. Tem o jogo com duas peças. R$59,99. Lençol com elástico e 100. Assim é R$59,99. Pano de copa R$5,99. Achei também cortina por aqui. Tem essa R$2,20 por R$1,20. R$29,99. Tem várias. Tem pra cozinha, sala. Fique ligadinho. Daqui a pouquinho eu vou gravar mais outro vídeo pra vocês. Sempre mostro também imóveis pra cozinha, sala, quarto. Forma, pessoal, R$15,99. Elas eram mais baratas, olha. Tem dia que tá R$12,99. Acompanha o canal. Pano de limpeza R$6,99,5. Tem mais toalhas aqui, ó. Banho R$25,99. Rosto R$13,99. Panos de copa. Tem a partir de R$3,99 nessa bancada. Aí tem outros de R$5,99. E assim vai. Agradeço a você que vem, que deixa a dica, a sugestão pra gente. Cestinhas a partir de R$4,99. Você também que participa aqui da nossa comunidade no YouTube. Muito obrigada. Tem o jogo de panelas. Panelooks de R$179,99 de 5 peças. Conte pra mim o que você mais gosta de ver nas lojas americanas. Se é panelas, utilidades domésticas, telefones, TVs, roupas. Assim eu sei o que trazer no próximo. Esse é R$149,99 que eu mostrei pra vocês. Desodorante R$12,99. Tem várias fragrâncias. Eu gosto do flor de lavanda, gente. E vocês? Aqui é shampoo ou condicionador. Leve 2 por R$47,98. Na promoção sai por R$23,99 cada um. E aqui 2 por R$39,98. Sai R$19,99 cada. Aqui é o kitzinho de R$17,99. E aqui R$33,99. Gente, tem meias. R$14,99. Lembrando que o inverno tá chegando. Outono também faz bastante frio. Então, vamos lá pesquisar meias, né, gente? Meias, blusas. Prato tem uma variedade a partir de R$12,99 aqui. Mas aí tem mais. Tem mais caro, mais barato. Tem de R$9,99, R$8,29. E se tá gostando desse vídeo, diga pra mim aqui nos comentários o que mais gostou. Sua sugestão sempre é bem-vinda. Compartilho pesquisa de preços pra vocês todos os dias, gente. Tem também pesquisa de preços online, turno nas lojas, pra comparação de preços. Há mais de quatro anos eu compartilho aqui pra vocês ofertas, descontos e novidades. Agradeço a você que compartilhou esse vídeo aí pra sua amiga, pra que ela conheça a Rutinha. Agradeço pelo comentário, pelo joinha. Não esqueça de ativar o sininho, porque já já vou postar outro vídeo. Aí vocês recebem em primeira mão. Tem mais jarras por aqui, de R$12,99. Essa tá mais baratinha. Tem muitas utilidades domésticas, né pessoal? Tudo que a gente usa aí no nosso dia a dia, no nosso lar, na nossa casa. E esse mês, o mês do consumidor, o mês do cliente, as lojas vão estar cheias de ofertas. Fique ligadinho! Marfa térmica, jogo de copos, R$10,99. Tem as cumbuquinhas, de R$24,99. Que bacana que vai no lava-louça, micro-ondas. E é isso, gente. Beijos e até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!